Bolsonaro é candidato para 2026. Isso é que o seu filho, Flávio Bolsonaro, acabou de falar agora numa entrevista a um jornal aí no Brasil, Poder 360. Diz uma coisa, você hoje votaria para o Bolsonaro 2026? Vá no comentário e coloque um coração. Esse coração vai simbolizar que você sim votaria pelo presidente Bolsonaro. Então, Fábio, eu sei que o Bolsonaro fez algumas coisas que eu não gosto, vou votar pelo Bolsonaro. Ah, Fábio, eu acho que o Bolsonaro não fez nada de errado, vou votar pelo Bolsonaro. Ah, Fábio, o Bolsonaro fez isso, aquilo, mas eu ainda vou votar para o Bolsonaro. Coloca um coração. E você diz que, Fábio, eu não votaria para o Bolsonaro, diga que não. Vá no comentário e faça isso. Vamos lá, todo mundo, vá no comentário. Vamos ver quem ganha, quem votaria para o Bolsonaro ou quem não votaria para o Bolsonaro. Vamos ver. Depois dá uma olhada no comentário e ver quem ganha isso, né? Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, dá essa força para a gente. Fazemos vídeo todos os dias e normalmente colocamos o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e vídeo 4. Esse é o vídeo 4 de sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Então assista o vídeo 1, 2 e 3 e assista esse para você saber tudo o que aconteceu no dia de hoje nesse querido Brasil. Vamos lá direto a essa matéria aqui, sensacional. Na minha opinião, hoje não tem ninguém mais forte do que o Bolsonaro para 2026. Eu acho que o Bolsonaro é o grande favorito para 2026, como é a questão do presidente Donald Trump aqui. Vamos fazer uma analogia e entender o que aconteceu. Nos Estados Unidos, a política americana, tudo o que acontece aqui acaba acontecendo no Brasil. E é tão parecido que nós tivemos o Capitólio aqui nos Estados Unidos no dia 6 e tivemos o Capitólio no Brasil no dia 8. Uma coisa inacreditável. Da mesma maneira que no dia 6 de janeiro, depois disso, o presidente Donald Trump foi queimado, a sua reputação foi queimada, a mídia atacou, atacou, atacou e diziam que o Trump nunca mais teria chance e hoje ele é o grande favorito ganhar em 2024. A mesma coisa, acredito eu, que vai acontecer no Brasil. A mesma coisa. Lembrando a você que aqui nos Estados Unidos tentaram prender o presidente Donald Trump no Brasil. Está fazendo a mesma coisa. Queimaram a imagem do presidente Bolsonaro, disseram que Bolsonaro agora não tem capital político nenhum, Bolsonaro já era e o Bolsonaro vai se fortificando. O vácuo que aconteceu quando o Bolsonaro veio para os Estados Unidos, ninguém conseguiu cobrir esse buraco. Bolsonaro volta agora para o Brasil para ser uma oposição responsável. No Brasil, eles vão tentar prender o Bolsonaro. Já mandaram todos os inquéritos do Bolsonaro para a primeira instância. Ali ele vai ser julgado. Vão tentar criminalizá-lo, para deixá-lo inelegível, e vão tentar prendê-lo. A mesma coisa que fizeram durante dois anos aqui nos Estados Unidos. Tentaram prender o presidente Donald Trump, tentaram deixar inelegível e tentaram dizer que ninguém nunca mais votaria para ele, que ele já era. Mesma coisa está acontecendo no Brasil. Só que acredito eu que o mesmo que está acontecendo aqui acontecerá no Brasil, onde o presidente Bolsonaro não ficará inelegível, não será preso, e sim será candidato para 2026 e ganharemos essa eleição em 2026. Vamos ver o que o Flávio Bolsonaro falou aqui. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que é natural que seu pai se candidate novamente a presidente em 2026. Ele diz, trabalhar pelo plano que envolve manter o seu partido PL unido. Independentemente de qual seja a decisão de lá na frente, certamente a direita vai estar muito bem representada com alguém próximo a nós. Se não for ele próprio, obviamente, na minha cabeça o trabalho é para que ele seja o candidato 2026. Então o Flávio Bolsonaro, ele coloca aqui claramente que na cabeça dele, na minha cabeça, na cabeça de muitos de vocês ali pelo comentário, Bolsonaro é o candidato para 2026 e certamente vai ganhar essas eleições em 2026. E nós temos aqui uma outra matéria interessante. Por que não falar um pouco do Lula? O Lula está aqui nos Estados Unidos e com quem o Lula se encontrou. Olha isso aqui. Após encontro com Lula, Sanders quer que Estados Unidos atoem por Amazônia. Cara, se você não sabe, esse Bernie Sanders, ele é um senador socialista nos Estados Unidos. Olha a cara dele. Ele é um maluco que queria que todos os bancos fossem estatais, que todas as escolas fossem públicas, que tudo fosse público. Ele acredita, ele é um socialista declarado aqui nos Estados Unidos e quer que os Estados Unidos virem um socialismo. Então você não tem nenhuma surpresa de ter uma visita do Lula com o Bernie Sanders. Por quê? Porque é óbvio que é isso que o Lula quer. Um socialismo, um comunismo, esse ladinho. Então o Lula está aqui nos Estados Unidos fazendo reuniões com o Biden, mentindo para burro, como sempre. O Biden foi chamado de mentiroso na frente de todo mundo e o Lula também é chamado de mentiroso na frente de todo mundo. O Lula, ele vem da ala comunista, socialista, se juntando com o Biden, que é da ala globalista. Você sabe que a estratégia política, né? Por exemplo, você vê o PSOL. O que é o PSOL? Na verdade, galera, o PSOL é um puxadinho do PT. Só que a estratégia política do PT é o seguinte. Ele escreve um Brent, que é o PSOL, e tenta mostrar ao mundo que o PSOL é aquele Brent de extrema esquerda. Por quê? Porque se você tem o PSOL como extrema esquerda, o PT, aparentemente, ele é moderado. Então a estratégia política, igual nos Estados Unidos, eles são o mesmo partido, mas eles criam um Brent e colocam eles como extrema esquerda, para que o Biden sou imoderado. A jogada sempre é essa, sempre a mesma. Vamos criar um grupo extremista para que eles pensem que eu sou moderado. Então essa é a jogada. Mas o que o Lula quer, na verdade, é se juntar ao bloco dos comunistas. Só que o Biden já veio apertando um puxão de orelha nele, dizendo que você não pode entrar para o bloco dos comunistas. Nós te ajudamos, nós fizemos tudo para você ganhar essa eleição, nós trabalhamos juntos por você. Então você precisa ficar ali no globalismo. Lembrando o vídeo que nós fizemos hoje de manhã do golpe de mestre, onde os globalistas, tudo indica aí os grandes tucanos, dizendo que o Alckmin vai acabar sacrificando pelo Brasil e tomar a presidência da República. Então nós temos tudo isso acontecendo hoje nesse nosso Brasil. Vamos abrir a nossa mente e observar as jogadas. Então eu acredito que o Bolsonaro daqui a pouquinho chega no Brasil e as coisas vão começar a melhorar muito. Pessoal, a oposição está de parabéns. Eu estou vendo uma oposição maciça se levantando a cada dia contra o desgoverno Lula. Nossa bandeira jamais será vermelha. Deus abençoe a todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.